Vamo lá, o bris da honra na vomissão. Tá pra lá, né? Eu posso... acho que dá. É, aqui é melhor. Vamo lá, aí chegar embaixo se o terreno for propício, eu já pego o cavalo logo e me lazo pro local. Poder sugerido, 190. Significa que se você tiver com menos do que isso, a probabilidade de se dar mal é boa. Eita, imagina nadar num laguinho gelado desse, hein? Opa, 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 peraí. Tambor. Agora sim, hein? Eu não sei, até agora eu não sei pra que que vale essas coisas. Pra que que serve, aliás, né? Bora, o cavalo vem mais rápido do que eu. Eu vim de viagem rápida. O cavalo vem e foi voando. Ah, sério? Essas árvores não era pra impedir ele, não. O cavalo sabe até nadar. Bora, acelera aí. Estamos indo para a Nortumbria. Ah não, este é um it. Acho que por aqui dá pra ir subindo, não? Não, amigo, sobe isso. Muito bem. Será que por aqui por cima tem como entrar? Bem que podia ter aquela cordinha, né? Que você atravessava de um canto pro outro. Mas eu acho que dá pra dar o jump. Isso. Aliás, a gente já abriu ali, né? Onde está o Jao Halvdan? Ele virá? Não, Halvdan não virá. Ei, pô. Que bom te ver. Você nem me viu ainda. Estou aliás de bom me ver. Agora sim. E aí? Onde estão os saxões? Precisamos deles pra tomar aquela fortaleza. Paciência. Risha prometeu um exército. E quanto a Rior e Lúfina? Lúfina está adiante com uma dúzia das forças de York. Venha. Nossos aliados saxões chegaram em Magnus. Temos que marchar. Então, vambora. Mais uma guerra, hein? Nunca acaba, né? Vamos lá. Chegou a hora. Opa. Não, não. Peraí, 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 peraí. Sobe, sobe aqui. Sobe. Isso. Eu queria era pular minha quardinha aqui. A mil cento e pouco pra lá. Será que Ralfden vai aparecer ou vai ficar em casa mesmo? Aí quer saber? Pra onde é que eu tô indo? Pra lá, né? Bom, só se eu for de cavalo, né? Vambora. Eu tenho que ir pra frente de batalha, a base de operações. Tem um cara escondido ali, não é problema pra mim. Viaja até a base de operações em Magnus. Ó, tem mais uma galera indo lá. Não sou só eu, não, hein? Esse local que a gente tá indo, ele fica quase no limite do mapa, né? Esse plano me preocupa também, mas vamos fazer o quê, né? Deixa eu ver um negócio aqui. É, quase no limite. Mais gente ali, ó, o exército tá marchando. Pelo menos o cara tá cumprindo a promessa. Eu acho que o plano dele é bom, mas... Alguma coisa me deixa com o pé atrás com esse cara, não confio 100% nele, não. E aí, Igor, por aqui. Estão prontos? A batalha está próxima. Bora. No campo de batalha, mais uma vez, velho amigo. Sim, meu Ian. Como nos velhos tempos. E o cara veio, ó. Eu tinha você para falar dos velhos tempos. Os tempos em que minha palavra era lei. Quando a luz da minha glória iluminava o mundo. Ih, tá convencido demais. Quem foi que te contou? Meu novo aliado é mais leal que meu velho amigo. Eivor, duas caras. Esse é o seu nome. Eu vim aqui pelo Halfner para provar meu valor e lealdade para ele. Você cavou a sua própria coma. Chega de briga, vocês. Estamos beirando a guerra. Guardem sua fúria para o inimigo. Lúfina tem razão. Vamos enfrentar a luta e acabar com a guerra. Nesse momento, nada mais importa. Estão ali, ó. Olhem lá. Uma mensagem dos pitos. Doma Corvus veio. Vamos usar sua língua afiada para convencer eles a se renderem. Não, o cara é... Que haja treta mesmo. Não estou nem aí, não. Fortaleza Magnis. Mais uma que a gente vai ter que detonar. Ah, não posso chamar o cavalo, não. Negocie com o emissário. Eu vou provocar o cara para começar logo essa guerra. Está muito frio. E está todo mundo querendo ir para casa. 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 Para trás, homens. Desses pitos. Corram de volta para o outro lado da muralha. Os romanos construíram a muralha para nos manter longe. Eles se foram. Nós ficamos. Um dia vocês é que vão desaparecer. Com a muralha, eu sei. Nós temos mais deuses que você. Nós temos apenas um deus pagão. Mas nós temos bem mais amigos. Quem agora é o verdadeiro rei da Nortumbria? O reino se pronunciou! Ih, caramba. O cara traiu. Galera ficou com raiva. Caraca. Segura aí, maluco. Pronto, cai aí, amigo. Esse capacete aí de trouxa. Está achando que vai fazer alguma coisa? Opa, calma aí. A ação está cheia. Vamos embora. Não dá para subir ali, não? Ih, deu certo. Ah, tem que ir. Calma aí, velho. Calma aí, velho. Eu só estou tentando... Pronto. Caramba, eu não consigo nem andar. Vamos lá. Meu próximo alvo, vou direto para ele. Corre aí, bicho. Até o complexo interno invadir os portões e destruir as barras de reforço. Tá bom. Aí dá para escalar aqui, não dá? Dá. Se der para quebrar geral, se der para quebrar geral, eu quebro geral. Caramba. Alguém quebrou um negócio ali para nós. Beleza. A galera quase toda já. Ah, velho. Eu mato uns ali, os caras vêm de novo. Pô, do outro lado ali. Operação! 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 U Windows 10 E aí